Bom dia, ou é boa tarde já, é boa tarde, vamos fazer mais um videozinho rápido aqui pra esclarecer e tirar muitas dúvidas, principalmente da galera novata Vamos falar sobre a nossa ver essa heroína aí que é transcendente que há muito tempo aí tava junto com o Meta da Heloise então é uma heroína que na forma transcendente é uma e que na forma normal que é essa que a gente vai falar hoje é outra, tá? Então eu vejo muito, muito novato mesmo tendo uma vessa aí chegando a fazer ela até E1, E2, E3 porque eu percebo que a galera não entendeu como é que a vessa funciona, tá? Vocês confundem muito a versão normal dela com a versão transcendente, tá? Então assim, a versão transcendente dela faz uma coisa e a versão normal dela não faz a mesma coisa não, tá? No início do jogo a gente tá geralmente fazendo a garuda em busca ali de uma Heloise são mais ou menos esse tipo de heróis que vem aparecendo, essas cópias são dadas pra gente e a vessa é uma delas que geralmente vem aparecendo e a gente vai juntando as cópias dela e isso a gente acaba buildando porque ela tem sim uma certa cura, né? E a gente busca essa cura, a gente busca essa restauração de HP dentro da nossa equipe então a gente pensa que a vessa vai fazer esse trabalho bem feito A vessa não faz, tá? A vessa não é a melhor heroína pra curar geralmente os heróis que são da transcendência, esses heróis da transcendência mais antigos principalmente, eles não são tão bons a sua versão normal Sim, as habilidades da vessa aqui tem realmente cura, né? Pode observar aqui que ela também causa o silêncio o silêncio é uma habilidade de controle, mas ela também nem faz isso tão bem E a sua facção, a vessa é uma da facção do sacerdote Os sacerdotes geralmente eles realmente são assim voltados pra essa parte de cura, né? De trazer status, benefício pra sua equipe Então a tecnologia da guilda aqui do sacerdote você vai buildar somente quando você tiver já com a sua tecnologia do seu herói principal completa e às vezes o teu herói secundário, o teu suporte principal pronto pra depois fazer o do sacerdote tu tá começando a gaguejar Um exemplo de herói sacerdote, a moçada usa aí, eu tô começando a usar a minha agora é a Helena Helena aqui, ó, transcendente na sua versão trans ela é uma ótima sacerdote e eu já até tô desbloqueando aqui as habilidades dela exatamente por causa disso porque ela tem aquelas camadas de véu, olhar abissal, medo que ela comba muito bem ali junto com as habilidades do Aspen eu até falei, eu acho que algumas habilidades do Aspen aqui mas é isso mesmo, os dois eram das trevas evoluíram para a transcendência e eles combinam muito bem juntos então como ela é o meu suporte do meu herói principal e a minha tecnologia do guerreiro tá prontinha e agora sim eu tô buildando tecnologia dos meus suportes que seria sacerdote e do guarda por causa da minha halora então tá vendo que eu tô seguindo as minhas tecnologias tô seguindo a tecnologia do guerreiro pra depois fazer a do guarda e assim entrar na do sacerdote eu quero que você entenda que a tecnologia do sacerdote dificilmente vai ser prioritária sempre vai ser secundária vai ser deixada por um outro plano e com isso, principalmente no comecinho do jogo essa galera que tá fazendo a vessa não vai poder fazer a tecnologia do sacerdote porque a sua tecnologia principal vai ser voltada pro seu herói principal a vessa como uma boa curadora ela precisa utilizar as habilidades delas né então ela se dá muito bem com energia se você colocar um artefato que dê um sino, uma fonte mágica ela vai se dar muito bem e uma pedra com HP e HP então assim, eu não gosto muito de entrar em detalhes sobre artefatos e pedra porque o vídeo acaba ficando muito longo e dá pra fazer né um vídeo só falando sobre pedra e sobre artefatos se você tem alguma dúvida você pode deixar nos comentários e entrar no link do grupo do whatsapp e nesse grupo aí você vai interagir com muitas outras pessoas que tem bem mais experiência do que eu no jogo e eles vão tá tirando as suas dúvidas assim a galera é bem interativa mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a vessa é uma ótima heroína transcendente? exatamente, geralmente a gente guarda as cópias dela aí exatamente pra transformá-la em trans agora sim, aqui é uma outra, parece até uma outra heroína ela é evoluída nesse estágio transcendente e já é uma maravilha mas a gente vai falar é da principal esse vídeo pelo menos é pra falar da principal não digo nem principal, versão dela normal não é principal não, versão normal versão normal e versão trans vocês conseguiram entender o que eu queria passar? a mensagem que eu queria passar falando sobre a vessa pra vocês? se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer acho que agora o objetivo do meu vídeo foi concluído né a vessa versão normal dela serviria como inquilina pra ela mesmo na versão transcendente então caso você esteja fazendo uma vessa e aí você colocou ela como proprietária da sua casinha aí você pode sim fazer uma versão normal dela pra servir como inquilina pra ela dos inquilinos que ela é você pode observar que praticamente o único herói que vai precisar realmente dessa vessa seria a própria vessa na versão transcendente então ela não é uma inquilina boa né porque afinal ela não é inquilina de várias pessoas ela não é uma heroína que cura muito dos curadores ela é medíocre tem muitos outros que fazem esse papel bem melhor do que ela mas ela tem sim seu ponto forte que é ser um herói que vai se transformar em transcendente juntar cópias dela pra transformá-la em trans ok juntar cópias delas pra fazer um evento de awake um evento de despertar da alma pra fazer os despertar aqui também porque é uma ótima heroína pra vender no leilão então mesmo que você tenha deixado a sua vessa aqui azulzinha você pode usar ela como food exatamente como food como assim simples você vai evoluir ela até 10 estrelas e vai usar ela pra evoluir um outro herói então é isso aí você vai deixar a sua vessa roxa e assim que ela estiver bem roxinha aqui ó você não vai gastar nada nela só vai deixá-la roxa mesmo você vai pegar o seu herói que você tá evoluindo não sei depende muito da sua conta você vai pegar o seu herói que você quer deixar no nível máximo você vai vir aqui vai clicar pra evoluir você vai botar uma vessa aqui dentro a vessa vai ser o herói de 10 estrelas que você vai utilizar aqui então é isso que eu chamo de food porque ela vai ser usada como alimento pra melhorar o outro herói então essa é a função da vessa normal se você conseguiu entender a mensagem que eu queria passar pra você meu objetivo foi concluído e eu já tô ficando muito feliz já posso até encerrar meu vídeo por aqui então antes de eu encerrar só se inscreve no canal tá bom muito obrigado por ter me assistido e até a próxima